Esse baile só tem gostosa e os menor vai marolar Vai marolar, jogar fumaça pro ar Esses moleque é foda, eu quero ver pegar Não dá, pra você não dá Vai deslizar, deslizar, deslizar Eu sei que tu gosta Deslizar, deslizar, deslizar Eu sei que tu gosta Embarque no trem, o trenzinho dos maloca Embarque no trem, o trenzinho dos maloca Deslizar, deslizar, deslizar Eu sei que tu gosta Embarque no trem, o trenzinho dos maloca Tá passando o trem, o trenzinho dos maloca Tá passando, tá passando o trenzinho dos maloca Tá passando, tá passando o trenzinho dos maloca Só entra mulher bonita, só entra mulher gostosa Só entra mulher bonita, só entra mulher gostosa Tá passando, tá passando o trenzinho dos maloca Esse baile só tem gostosa e os menor vai marolar Vai marolar, jogar fumaça pro ar Esses moleque é foda, eu quero ver pegar Não dá, pra você não dá Vai deslizar, 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 eu sei que tu gosta Deslizar, 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 eu sei que tu gosta Embarque no trem, o trenzinho dos maloca Embarque no trem, o trenzinho dos maloca Embarque no trem, o trenzinho dos maloca Só entra mulher bonita, só entra mulher gostosa Só entra mulher bonita, só entra mulher gostosa Tá passando, e aí novinha, fica esperto hein Ó o trem aí ó, não vai perder o trem novinha Só entra mulher gostosa Só entra mulher bonita, só entra mulher gostosa Tá passando, tá passando o trenzinho dos maloca Só entra mulher bonita, só entra mulher Só entra mulher bonita, só entra mulher Escuta aí, escuta aí Ah, acabou com ele seu chato Sabe o que é isso? É a tropa Zero Rose Respeita a comédia Não copiem isso